Tá, deixa eu ver, eu não sei que horas são, mas, mana! Que horas são? Eu acordei com fome. Meu papai já viu? Deixa eu ver se o papai... Mana, você é do Dom Porco? Não, é o nosso pai. Ah! Tô com um barulho lá em baixo. Ai, tô com fome. Que horas são? Uma e vinte da manhã. Nossa, preciso comer alguma coisa. Deixa eu ver se as crianças estão dormindo. É, estão. Já dormiram cedo e nem acordaram nunca. Que beleza de crianças. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para comer, né? Pegar uma fruta. Uma fruta para não ficar pesado aqui. Tá ótimo a bananinha. Parece que eu vi a Yoko acordada. Acho que não. Tô sonhando. Devo estar com sono ainda. Vamos deitar então, que ainda é duas da manhã. Mano. Preciso no banheiro. Me dá cobertura. Pronto. Tinha um fiozinho solto. Não pode ter um fiozinho solto. Vamos brincar. Mano. 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 Tem alguém querendo invadir a casa. Mano. Você adotou um porco? É o papai. Tem alguém no telhado. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Crianças. Yoko. Alia. Vocês estão aí? Acordem. O que foi? O que foi? Tô ouvindo um barulho fora da casa. Será que é um ladrão? Shhh. Ai meu Deus. Shhh. Shhh. Eu sou um sonâmbula. Eu sou um sonâmbula. Não. Hipertube. É só Yoko. Que susto. A Yoko tá sonâmbula. Que Yoko? Eu não tô sonâmbula. Ah não. É a Yoko. É a Alia. Eu confundo sempre. As duas são iguais. São gêmeas. Gêmeas e gêmeas. Não me perturbe. Ai. É Alia. Você tá acordada? Ou tá sonâmbula? Não me pera. Ai meu joelho. Nossa. Caiu lá embaixo. Filha. Eu tô acordada. Você acordou? Uhum. Yoko. Por que? Quer dizer Alia. Cuida da sua irmã. Nossa. Mas por que né? Yoko. Cuida da sua irmã por favor. Vê lá no banheiro se tá tudo bem com ela. Se ela machucou alguma coisa. Enquanto isso eu vou preparar as coisas aqui da casa. Mas eu tô aqui pai. Pra ver se o ladrão tá aqui perto. Ladrão? Eu ouvi algumas coisas. Aqui fora. Alguém andando pela janela. Ahhhhh. O que foi? Vai em cima. Vai em cima. Vai em cima. Ai meu Deus. Fecha a porta. Fecha. Ai meu Deus. Tranca tudo essa casa. Liga o alarme. Liga pra polícia. Liga para os bombeiros. Liga para o Batman. Liga para o Superman. Ô pai. Eu vou atrás dele. Eu já sei que eu vou pegar. Eu me preparei anos para isso. Eu preparei anos para isso. Quer dizer. Eu sou sonâmbula. Não me perturbe. Por acaso você tava fingindo que é sonâmbula? Ô pai. Não me perturbe. Ô Yoko. Eu vou pegar um pouquinho das suas ferramentas. Eu vou atrás daquele ladrão. Ah tá. Meu Deus. Ah tá. Não. Cuidado. São cinco da manhã. Falando nisso. Já vai amanhecer o dia gente. Mas é só um machado. Isso é só um machado. Ah tá bom então. Peraí um machado. O que? Machado. Vem ladrão. Volta aqui com esse machado. Vem pra cima. Cuidado com esse machado. Ah meu Deus. Ele tá aqui ó. Ele tá atirando com a arma. Ah. Eu vou me esconder isso sim. Ah. Onde vem garoto. Vem. Pega ele. Pega ele. Não era que você que tinha que pegar? Eu que sou o pai né. Bate com força. Mata. Mata ele senhor. Cadê ele. Cadê ele. Pegou o extintor aqui. Cadê ele. Tá aqui. Tá aqui. Ah tá aqui. Mataram. Vocês mataram o bandido. A última. Confere. Leva ele embora daqui. Leva ele embora. Joga ele lá na rua. Obrigado pai. Vou colocar de volta nas suas ferramentas. Ele não vai se lembrar de nada. Ah. Ainda bem que tem uma câmera de segurança aqui. Pegou tudo. Vocês não mataram né. Só desmaiaram ele. Aham. Tá bom. Aham. Isso que é bom ter filhas que fazem karatê e judeu. Abre. Abriu o portão? Ufa. Ah tá. Iha. Tá. Então eu vou trocar de roupa tá. Depois desse nada que aconteceu. Nada que aconteceu. Acordaram? Que horas são agora? Sete da manhã. A gente já tá bem acordada tá pai? Então ótimo. Prepare o café que eu já vou chegar. Ótimo. Ótimo. Como assim prepare o café? Não era você que tinha que preparar pai? 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 Era eu que tinha que preparar? É. Eu vou no café. Eu vou tomar café na cafeteria. Adeus. Tá bom. Deixa eu ir também. Pai. Você vai pro trabalho? Pra trabalhar? É. Vai pro trabalho? Vou. Tá. Já tô aqui ó. Vou pro trabalho. Eu sou policial na verdade. Isso a Bárbara. Isso a Bárbara. Eu fiz a Bárbara agora de manhã porque eu tenho que trabalhar na polícia. Vocês se comportem viu meninas que eu vou ter que ir lá pra delegacia agora. Tá bom. Tá bom. A gente não vai aprontar. Bora pra pista de skate. Não aprontem, tá? Eu sou policial aqui da cidade. Então qualquer coisa é só ligar 911. Emergência 911. Vocês lembram, né? Aham. Então tá bom. Ô mano, falando nisso, hoje a gente podia tomar café lá na sorveteria. A gente podia fazer o cabelo. Boa. Boa. Não, eu tenho uma ideia muito melhor. O que? Quem quer gastar no shopping. Boa, 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 boa. Bem melhor, bem melhor. Cadê o mosquito? Cadê o mosquito? Cadê o mosquito? Aqui. Eu peguei. Tá, vamos pro shopping. Deixar ele aqui pra ninguém pegar. Ah, vai. Eu vou entrar com o skate mesmo. Tá. Eu acho que eu vou comprar. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Quer assistir um filme? A gente pode, né? Eu vou ligar pro papai pra saber se a gente pode. Oi pai, tudo bem? A gente pode assistir um filme no shopping? Deixa eu ver aqui. Cheguei no shopping, crianças. Eu vi pelo rastreador que vocês estavam aqui. Tudo bem por aqui? Como é que tá? Meu Deus, pai. Batei um carro em cima. Batei um carro no pé. Meu Deus. Ô, ô, ô. Ô, louco. Quem que tá aqui dirigindo? Tá, eu vou comprar uma bimboca. Ah, foi... Foi... Não, foi só... Foi por engano. Acho que foi por engano. E se for um ladrão? Paga. Depois ela apaga, viu moça? Olha... Pelo que eu vi, ninguém tá do meu lado. Esse machado é muito... Então, cada hora é uma cadeira diferente. Acho que eu vou ficar nessa. Cadê a Ayla, Ayla, Yoko? A Ayla tá aqui no cinema. Tá no cinema? Vamos lá então. Vamos ver esse filme de terror. Que filme vocês tão vendo, meninas? Nossa. Tá de ponta cabeça. É um filme super educativo. Senta direito aí. É um filme super educativo de crianças e de unicórnios. Não tem nada de coisa do mal, zumbi, nada. Gostei. Então, agora pode ir. Pode ir. Posso ir embora? Posso confiar em vocês? Na verdade tem... Ô, mano, na verdade tem uma pessoa zumbi na tela ali. Ah, meu Deus. Esse filme não é feito para crianças? Não, mas eles estão pra gente ver. É de classificação de 10. Não, é só... Quantos anos vocês têm mesmo? É só essa parte. É só essa parte. Os unicórnios vão melhorar tudo isso. É um filme... É um filme que tem zumbis e os unicórnios vão salvar o mundo. Beleza. Eu preciso voltar ao trabalho, crianças. Fiquem aí. Ó, se comportem. Tá bom, tá bom. Tchau. Eu vou pegar mais pipoca. Tchau. Tchau, tchau. Eu sei muito cantar japonês porque meu nome é Yo'fo. Mano, mano, mano. Eu recebi uma câmera. Oi, oi. Roubaram lá em casa. Roubaram lá em casa. Ah, mulher! Cadê meus kits? Cadê meus kits? Cadê meu Kate? Roubaram o cofre, roubaram o cofre, roubaram o cofre Cadê meu Kate? Eu sei lá Filhas, eu estou aqui do outro lado da rua esperando vocês saírem do cinema O que aconteceu que vocês estão com tanta pressa? Roubaram o seu caso Roubaram nossa casa e eu perdi meus Kate Nossa Vamos para lá agora, quem quer carona? É rapidinho Ah! 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 Yoko! Cuidado, hein! Eu te ensinei a dirigir quando você tinha dois anos, mas... Oi? Cuidado É, tem que ensinar cedo, filha de policial é assim Tem que estar preparada para tudo Tá bom, tá bom! Eu estou preparada para tudo É do outro lado, é do outro lado! Não é aqui a casa? Ah! Ah! Entrou no carro! Ai! Ai! Cuidado Roubaram a nossa casa! A nossa casa normal, não a casa da família Ah! Eu vou usar meu jutsu japonês Pronto Cadê a... Mas... Eu usei meu jutsu japonês Ah! Você foi direto? Foi o jutsu? Onde está o ladrão? Eu vou chegar aí de carro daqui a pouco Meu Deus! Repara o nosso cofre, está pegando fogo Está pegando fogo? Volta aqui! O portão está aberto Vai pela janela! Eu encontrei o ladrão! Ele está na casa da família Eu vi dinheiro voando! Ele estava aqui mesmo, mas eu já joguei ele pela janela E ele já escorreu como eu... Primeiro, só deixa eu verificar uma coisa Eu não acredito Crianças! Alô! Cheguei! Oi! Acharam? Eu estou aqui com o machado Não, 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 não Eu já tenho Não precisa Não, não, não Não precisa Não precisa? É... Então, pai A gente não fez nada A gente só falou para ele sair Eu acho que a gente podia ir lá Sair de casa Porque assim... Ele está bem... Cachorro, 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 cachorro Não, cachorro! O que foi? O que foi agora? O cachorro O que aconteceu agora? O cachorro Cachorro perdido Pai! Pai, estou preso! Pai, estou preso! Pai, estou preso! Alia, você entrou na máquina de lavar, filha! Pai! Pai! Espera aqui, eu vou te tirar daí Eu vou te tirar dessa máquina agora mesmo Eu vou tirar da máquina Meu braço Calma que eu vou tirar você daí Calma Pronto Pronto, arrebentei tudo aqui Pode sair Um cachorrinho Ufa É um cachorro Cachorro, 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 cachorro Cachorrinho Cachorrinho, cadê ele? Está aqui Perdido Está escrito perdido Ele está perdido Esse cachorro parece um bebê humano Então, mano Eu acho que é um humano isso aí É um humano Não é cachorro isso aí não É humano Mas ele vai morar com a gente Pronto Vai adotar esse humano? É Não Então tá bom Se vocês forem cuidar dele, tudo bem Pronto Mas Ele não vai Não estará mais conosco Pai, o que você acha da gente ir pra praia? Pra praia? Aham Mas hoje, em plena segunda-feira? A gente está de férias Ah, tá? Então vai Pronto Pelo menos É, você está de férias da escola Mas eu estou trabalhando de policial Eu vou do cachorrinho É rapidinho Tchau, gente Eu estou indo pra praia Pai, eu já consigo ir sozinho Ai Então façam as malas que eu vou levar vocês pra casa da praia Eu perdi a chave Ai, meu Deus Não Não Eu perdi a chave Peraí que eu vou ajudar Eu vou quebrar essa porta agora Ah, deixa comigo Quatro horas depois Mano, tem o Ai, ai Quatro horas depois Mano, eu devia ter falado Ela quebrou Ela quebrou a porta Ah, mano, agora que eu lembrei de uma chave aqui, mestra Ah, tá Vamos pra praia Olha, tem um cara tentando invadir Ah Ah Nossa, ele está tentando invadir com uma escada Ai, você vai com a roupa do uniforme Pra praia, não Eu vou me trocar Vou pôr uma roupa melhor Uh, tchau, gente Onde você está, Alia? Uh, uh Tá, não molhou quase Vou colocar aqui E aqui dentro eu vou colocar Ah Ah Vai, vai, vai Mano, mana Mano, socorro Gente, gente Eu vou ligar pra eles Ai, consegui Ai, gente Não aconteceu nada, não Eu tinha prendido minha cabeça na caixa Mas tudo bem Vamos tentar colocar alguma coisa aqui Ai, ai Tá Uh, colocar as comidas que eu trouxe Vou colocar uma Pronto, acabei Daqui a pouco Vai dar sete horas, né? Então Bora lá Olha, saioca, tudo bom? Mano, esse já é o canal, gente A gente já tava E a gente vai tentar ficar 24 horas na praia Não, vamos não Tá, só dormir na praia Meu Deus Tchau Tem dois caras aqui Mano E eu vou filmar Eu acho Sorte que eu aprendi a boiar Prevê o celular na água Prevê o celular na água E eu Revive 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 Você não tem a ideia Pega minha boia Como é que eu vou sair aqui? Por favor Por favor Evive o celular Ah Seu celular morreu Não, não morreu não Então Morreu Eu avisei Falam que se Você colocar no arroz Ele vai Ele vai tirar a água E vai reviver Onde é que tem arroz, filha? Onde é que você acha que vai ter arroz? Na nossa casa Tu vai molhar ele mais ainda? Eu sei Mas pelo menos Quando você acabar me liga Vou te esperar aqui Tá bom Mãe Mãe Esse não Mãe Ai meu Deus Tá, eu vou ter que ir na casa da família mesmo Porque a casa da mamãe tá trancada Tá, eu vou colocar no arroz aqui No arroz Pronto Vou deixar lá por um tempo E daí eu vou mexer no celular Ah Filha Alia Mas onde você estava? Na praia Mas eu tava procurando você por todas as partes Será que meu celular viveu? Cadê a sua irmã? Tá lá na praia Liga pra sua irmã agora Deixa eu falar com ela Tá Alô mano, o papai quer falar com você Alô Ai meu Deus Eu tô aqui na praia Eu tô sem minha boa E daí já exclama Que misericórdia Alô Filha Você vai voltar pra casa? Vem pra cima Vem pra cima A gente mora É que a casa da família É pra ser perto da praia, né? Daí tinha essa Mas a gente já mora perto da praia Então a família compra uma casa pra passar férias perto da praia Mas como eles não estão de férias A gente pode ficar na casa da família Que tecnicamente é nossa também Mano Mano, você tá bem? Mano 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 Pai, ela não atendeu Não atendeu? Ela atendeu Só que daí ficou Os barulhos O que será que aconteceu com ela, filha? Vamos pra praia Mas então Mas gente Se vocês querem que a gente descubra o que aconteceu com a Yoko Né? No caso com a Bela Com a Yoko Deixem o like pra gente fazer o próximo episódio Que daí vai ter a Yoko E vamos descobrir o que aconteceu com ela Vamos descobrir o que aconteceu com ela Se ela foi sequestrada Se ela foi raptada Se ela morreu Estou preocupado Eu sou policial e posso enfrentar todos os bandidos Pra salvar minha filha No próximo episódio Você falou pra gente fazer as coisas pra você É, mas eu Eu consigo aí resgatar ela Talvez Tá, né? Mas se vocês querem o próximo episódio Gente, deixa o like Nesse episódio Pra gente fazer a continuação E descobrir o que aconteceu com a Yoko Yoko Porque a Alya Isso aí Estou muito preocupada No caso, o Yoko É Tchau, gente Até o próximo Valeu Tchau, Bela Fui Tchau 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 Tchau